Valeu a pena, ei, ei, valeu a pena, ei, ei, nos pedaços dos anos. Valeu a pena, ei, ei, valeu a pena, ei, nos pedaços dos anos. É preciso amar as pessoas como se não houvesse a boiã. Porque se você parar pra pensar, na verdade não há, sou a grota d'água, sou o prão de areia. Você me diz que seus pais não entendem, mas você não entende seus pais. Eu não quero ser amigos. Eu quero ser uma romântica. 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 Se é sem querer Quem é que mais nos protegei Será que vamos ter que responder Meus erros a mais Eu e você 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 Amém. 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 Amém.